O Grêmio embarcou para São Paulo esperando novidades no time, até porque o duelo contra o tricolor do Morumbi promete ser muito importante. Nós vamos falar sobre a definição da CBF e sobre contratações, porque duas novidades são esperadas em Porto Alegre nesta terça-feira. Depois da vinheta, nós vamos atualizar as últimas horas do Grêmio. Salve, galera! Tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO. Então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. KTO.com, onde a diversão acontece e passa na KTO, te registra, te diverte. Usa o cupom A Dupla, que você ganha 20% em cima do primeiro depósito e os jogos ficam bem mais interessantes. KTO.com, joga com responsabilidade. O cupom é A Dupla e tem o jogo do Inter na noite desta terça-feira pela Copa Sul-Americana contra o Rosário Central. Então vai lá e te diverte. Eu quero falar com vocês sobre as últimas horas, porque o Grêmio embarcou na segunda-feira mesmo para São Paulo. Foi antes para a capital paulista, parte de uma estratégia da direção e da comissão técnica essa viagem mais cedo. E os jogadores vão treinar em São Paulo nesta terça-feira, tem atividade marcada para o CT do Palmeiras. Algumas novidades aparecem entre os relacionados. O principal nome que vale a pena nós citarmos aqui é o do Gemerson. O Gemerson deve fazer a sua estreia contra o São Paulo. Há uma dúvida se ele joga ao lado do Eli ou do Gustavo Martins, mas o fato é que o Gemerson está encaminhado para atuar. Por quê? Primeiro motivo. Kahneman está suspenso e o Jeromel jogou agora. Existe uma necessidade de preservação, o Grêmio tem tratado muito isso. E a gente sabe que esse rodízio aí é muito natural atualmente dentro do sistema defensivo grêmico. Então a grande novidade desta quarta-feira certamente será a estreia do Gemerson. O Edenilson não viajou, foi deixado em Porto Alegre e o motivo são as dores. O Edenilson fez exames e não teve lesão diagnosticada. Esse é o relato que nós temos. Ainda assim, dá aquela preocupada, mas o fato de não ter lesão já é uma boa notícia. Vamos esperar mais novidades clínicas, mas Edenilson por hora é desfalque do time do Renato. Virando a página e falando sobre mercado de transferências, tá? Porque o Grêmio está aguardando questões burocráticas para anunciar Arezzo. Arezzo é esperado em Porto Alegre nesta terça-feira. Já buscou a esposa, a namorada, está viajando para Porto Alegre e vai se apresentar ao Tricolor para assinatura de contrato para executar todas as partes burocráticas, né? Agora aqui na capital de exames, testes e o anúncio oficial. Quando eu falo que a burocracia atrasou a contratação do Arezzo, não estou falando, tá? Que o centroavante ficou preso por conta do Granada. Não é isso. É que o Grêmio acertou a compra junto ao Granada da Espanha e existiu uma discussão a respeito de parte dos direitos econômicos que ainda estavam ligados ao River Plate do Uruguai. E o Grêmio conseguiu desenrolar isso com os uruguaios. Não comprou, deve comprar só lá na frente, só mais para o futuro, esse percentual. Mas conseguiu garantir essa liberação e essa compra automaticamente. O Arezzo vai ser oficializado como novo jogador do Grêmio, jovem, artilheiro de campeonato uruguai, o destaque com a camisa do Penharol. Foi para a Espanha, não deu muito certo. Mas agora chega muito, mas muito gabaritado e principalmente pronto para entrar nesse time. Ele está muito ansioso por fazer parte do grupo do Renato. Já até teve uma conversa por telefone com o Porta Lupe. Também é esperado em Porto Alegre nesta terça-feira o atacante muito promissor Aravena. Nós fizemos um react sobre o Aravena aqui no canal. Recomendo você dar uma espiada depois do diário, tá? O Aravena, ele precisou na segunda-feira resolver questões documentais no Chile. Alguns documentos dele estavam por lá, precisava resolver até para poder jogar aqui. O estrangeiro quando vem para o Brasil precisa trazer uma penca de documentos para fazer carteira de trabalho. Muitas coisas que a gente nem pensa, eles precisam fazer. Então ele resolveu essa parte burocrática. E nesta terça-feira é esperado na capital, vai descer em Florianópolis. O Grêmio mandou um motorista para lá já, que vai trazer o Aravena para Porto Alegre. E aí sim ele vai fazer os testes, assinar contrato, mas já está anunciado, é reforço do Grêmio, tá? O Monsalve, que foi o meia que vem do Medellín, ele já está em Porto Alegre. Inclusive ele trabalhou na segunda-feira, fez testes, já conheceu o CT, a estrutura. É uma questão de tempo para que esse jogador fique à disposição. Então, conversei com uma pessoa do clube e ela me disse o seguinte, olha, das contratações dos garotos, o Monsalve é o menos lapidado, o Renato vai ter que lapidar ele, mas ele é o mais talentoso tecnicamente, o que tem o maior potencial de talento, o maior teto. É uma credencial importante porque muitos enxergam o Monsalve como o novo Riquelme, o Riquelme colombiano, como alguns gostam de chamar, pela característica, um 10 clássico. Se o Renato tiver paciência e conseguir trabalhar bem com esse jogador, o Grêmio vai ter um baita atleta no futuro. Tem react do Monsalve também aqui no canal, se tu não assistiu, eu recomendo dar uma espiadinha. Sobre novas contratações, o Grêmio está atrás de um lateral esquerdo e também de um centroavante. O centroavante não será Daverson, o Grêmio já está descartando esse nome do bastidor, é página virada, está buscando outra alternativa e não o Daverson. O lateral esquerdo, nas últimas horas, o Caliel Dornelis trouxe a informação de que o Grêmio observou o Henrique. Lateral com mais de 30 anos, experiente, saiu do Lyon há pouco tempo, no mês de maio, final do mês de maio, mas não é o Henrique o nome que o Grêmio vai contratar. O Grêmio já olhou, já observou, a vida que segue está procurando outras alternativas, é importante deixarmos isso aqui muito claro. Tricolor que confirmou a renovação de contrato do centroavante Jardiel, a ampliação do vínculo foi até dezembro de 2017, foi até fevereiro, perdão, de 2017, foi uma novelinha essa renovação do Jardiel e é importante lembrarmos que ele está machucado, por isso que ele não está no grupo principal, não tem sido utilizado pelo Renato, viveu uma grande arrancada de 2024, mas as lesões prejudicaram o Jardiel. Deve voltar a treinar em meados do mês de agosto. E para fechar o diário do Grêmio, só uma informação rápida da CBF. A CBF confirmou o jogo entre Grêmio e Vitória para o próximo domingo, 11 horas da manhã, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. E eu falo isso porque o Estádio Centenário recebeu muitas críticas a respeito da qualidade do gramado, eu estive lá, estava horrível o campo do Caxias, está muito barro dentro do gramado, está terrível. O Renato reclamou bastante, mas o Grêmio vai jogar lá. Não tem arena, é uma distância curta, é o que tem para o momento, então boa sorte para esse jogo contra o Vitória, que é bem importante para a tabela de classificação. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e a gente se vê. Tchau, tchau.